Ele está aqui nesta noite, não visitando, porque crente não visita, mas cooperando com os irmãos, entendendo que Deus tem uma proposta para o dia de hoje. Eu não sei você, mas o meu coração está preparado para milagres no dia de hoje. Eu acredito que do jeito que está, não pode ficar. Deus viu, não gostou e vai tomar satisfação. Glorifico a Deus pela Tua vida aqui esta noite. Sou muito feliz por estar aqui esta vez, pela vez primeira, conhecendo o pastor que já havia no meu coração desejo de conhecer há muito tempo, vejo falar muito bem desse homem de Deus. Quando aqui cheguei, vi que não era nada daquilo que me falavam, era dez vezes o melhor. Eu afirmo-lhe a pessoa do pastor que carinhosamente chamamos, pastor Luizinho, esse homem de Deus que Deus separou para estar aqui junto com seus ombreiros. Eu também não poderia me esquecer da âncora que Deus usou para que aqui eu estivesse, meu amigo, parceiro ministerial, presente de Deus na minha vida, na vida da minha família. Eu falo do meu amigo pastor Júnior Milagre, que tem sido bênção para a minha casa, para o meu ministério, juntamente com a sua família. Minha esposa não está aqui hoje porque somos pastores auxiliares do ministério. E a primeira, a segunda, a terceira, a quinta-feira, eu dirijo um culto. E a última quinta-feira do mês é o culto das irmãs, e ela lidera as irmãs. Então ela está lá, mas mãe traz um abraço para essa igreja, e eu acredito que Deus tem algo bom para nós aqui esta noite. Eu não seria doido de dizer que Deus vai começar a falar a partir de agora. Não, Deus já está falando desde o primeiro momento que você chegou aqui. Quando você sair de fora, você vai encontrar alguns DVDs, Moriá, o Lugar de Segredo com Deus, faz mais força que o milagre está à porta, e nem tudo Deus revela ao profeta. Tem coisas que você sabe onde está. Essa mensagem é uma mensagem baseada na mensagem do machado que soltou do carro. Mas vamos ao que interessa. Livro do Êxodo, capítulo 1º, e o versículo de número 15. Deus tem uma palavra de vitória para nós aqui esta noite. Por ser um culto de libertação, eu quero abrir mão do conteúdo teológico dessa palavra, e te chamar a atenção para o conteúdo profético da mesma. Livro do Êxodo, capítulo 1º, e o versículo de número 15. Quantos acharam? Diga glória a Deus. Glória a Deus. E o rei do Egito disse às parteiras das hebreias, das quais uma se chamava Cifra, e a outra Pua. Quando ajudaram-te-nos no parto às hebreias, evirdes sobre os assentos, se for filho, o matai, mas se for filha, então viva. E as parteiras, porém, temeram a Deus, e não fizeram como o rei do Egito lhe disseram. Antes, conservaram os meninos com vida. Então, o rei do Egito chamou as parteiras e ele disse, por que fizeste isso? Por que deixaste viver os meninos? Coloque sua Bíblia sobre o assento, segure na mão desta pessoa que está ao seu lado, e diga para ele ou para ela, de forma profética, olhando nos olhos. Porque quando a gente vai profetizar, se faz o necessário de olhar nos olhos. É sinal que a gente não deve nada. Olhe nos olhos desta pessoa e diga para ela, quanta coisa é de Deus. Até quem venha atrapalhar, acaba ajudando. Agora que você já memorizou, tu vai dizer com mais simples, com mais vigor. Quando a coisa é de Deus, até quem venha atrapalhar, acaba ajudando. Quem acredita nessa palavra profética? Levanta a cama, acima da tua cabeça disso. E me dera o melhor, glória a Deus, que tu puder aí. Esta palavra que Deus colocou no meu coração, para ministrar esta noite, em poucos minutos, eu quero que você prenda toda a sua atenção nesta palavra, porque de repente, eu não tenho dúvidas, será o divisor de água na sua vida. E eu preciso que você considere este texto de um outro ponto de vista. Porque como eu disse no começo da minha oportunidade, do jeito que está, não dá para ficar. Deus não gostou e vai tomar satisfação. E tem verdade que a minha e a tua vida é uma vida um pouco agitada. A gente acorda de manhã, vai para lá, vem para cá, faz os afazeres da vida, coloca a criança na escola, vai trabalhar. Às vezes vai de carro, às vezes vai de BRT, às vezes vai a pé de bicicleta. Chegamos em casa, tomamos um banho, trocamos a roupa, viemos para a igreja. Estamos ali naquela correria diária, outros fazem visita, outros vão para o monte, outros vão para a oração, para a consagração, outros também ficam em casa. Mas o que nós muito bem sabemos é que os planos do Senhor na nossa vida é verdadeiro. E nada daquilo que está traçado por Deus para acontecer na minha vida e na sua vida, será frustrado segundo a palavra de Deus. Pastor, mas já mandaram um recado para mim, dizendo que vai colocar o meu nome na boca do sapo. Se eu não parar de orar, tudo bem, querido, fique em paz, deixa colocar. É fácil colocar o teu nome na boca do sapo. Por que, pastor? O sapo não tem dente. O sapo não é o meu nome ofensivo. Agora eu quero recolocar o teu nome na boca do pitbull, ou então na boca do jacaré. Deus te trouxe aqui esta tarde, esta noite, para dizer para você, não importa quem vem contra ti, o importante é quem sai daqui esta noite contigo, de mãos dada e dizendo para você, comigo tu és mais do que vencedor. Levanta a tua cabeça, para de chorar. Jesus abre uma porta que escape para você aqui esta noite. Pois bem, a ordem do rei do Egito foi a seguinte, se fraipuar, eu tenho uma ordem para vocês. E vocês sabem muito bem que de todas as parteiras das províncias, vocês são as melhores, as especiais. Em outras palavras, se fraipuar, vocês são águias, vocês são macai, vocês faz além do combinado. Vocês sabem que existem milhares de parteiras por aí, mas a missão que eu tenho para vocês é uma missão nobre. E não pode deixar passar nada, pois bem, rei, o que é que o senhor tem para nós? Olha, vocês vão sair por aí, pelas províncias, e vão entrar dentro da pinta. A pinta que você entrar, por exemplo, se alguém estiver dando a luz, se for menino, matai. Mas se for menina, deixa viver. É isso, chefe, é isso, esta é a missão dada para vocês. Mas, chefe, não é para cortar o braço, não. É para acabar, matar, exterminar. Se for homem, arranca a cabeça, acaba com tudo, passa com o carro por cima. Dá um jeito, mas não deixa viver. Eu estou botando vocês na frente, porque eu confio em você. E quando eu pego essa história e transpiro ela para o mundo espiritual, eu começo a entender uma coisa do amigo Pastor Júlio. No mundo físico, é a mesma coisa. Toda vez que o inimigo se levanta contra mim e a tua vida, o diabo nunca vai usar alguém amador. Ele sempre vai usar, se for na fofoca, um experiente na fofoca. Se for na área da calúnia, um experiente na área da calúnia. Se for para perseguir, um experiente perseguidor. Na história destas crianças não foram diferentes. Se fraipoar representava medo, representava dor, representava luto, tristeza, apestado de óbito. A Bíblia vai dizer, e se a Bíblia diz, eu creio, que se fraipoar foi mandada para as aldeias. Parece que eu vejo naquela época, não existia ultrassonografia. Não existia ultrassonografia 3D. Não se sabia quando uma criança ia nascer. Se diz, ia mais ou menos pela lua. E as mais experientes faziam uma previsão rasa. Segundo a minha experiência, eu acho que vai ser menina. Ou então, eu acho que vai ser menino. Tinha que deixar nascer primeiro. Mas eu quero ressaltar uma coisa aqui, senhores que me ouvem. A Bíblia vai dizer que nem todo mundo foi chamado para gerar. E quem foi chamado para gerar, quer ver o projeto nascer. Quer ver o projeto vir ao mundo. Quer ver vida no projeto. Agora penso a você comigo. A pessoa investe tempo. Investe em lanos. Investe nesse, melhor dizendo. Investe carinho. Investe dinheiro numa gestação. Leva para o médico. Bate as ultras. Compra-se remédio. Acorda cedo. Entra na fila do exame. Quem não tem plano de saúde, passa a noite no hospital do LPRS. Vai para o SUS. Já é uma expectativa. A gente coloca o nome na criança. Já chama pelo nome. Os maridos chegam em casa. Passam a mão na barriga das mamães. E a gente já vai conversando. Antes da criança vir ao mundo. Mas pensa você. O projeto ainda está no ventre. Mas lá fora tem um carro de som. Com a seguinte mensagem. Se gerar, vai morrer. Se gerar, vai morrer. Deus nos últimos dias na terra. Procura os fiéis adoradores. E eu sei que aqui esta noite a igreja já está lotada de adorador. Pastor, qual é a definição de adorador? Adorador é aquele que adora. Independentemente se a porta abrir ou não abrir. Ele já está adorando. Adorador é aquele que com algo negativo na mão, já está adorando. Adorador é aquele que a geladeira parece a pedaiova de passarinho. Solada, gelada e gelou. Mas ele está adorando. Adorador é aquele que o gerente liga para ele e diz. Tua conta está gerada. Mas ele está adorando. Adorador é aquele que está de casa. Deixou alguém doente lá. Mas ele diz. O meu compromisso é com quem fez a promessa. E está adorando. Adorador não quer saber se a bênção chegou ou não chegou. Adorador está adorando independentemente do que Deus vai fazer na tua vida. Ei, adorador. Coloca a mão no ombro desta pessoa que está do teu lado aí. E diga para ela, como a coisa de Deus, até que rei o atrapalhar, acaba ajudando. A Bíblia vai dizer que Cifra e Poá saiu para fazer a missão. Parece que eu vejo ela. Cifra, oi. Poá, oi. Está vendo ali aquela tenda? Vamos entrar ali. E as famílias de quem estava girando. Estavam lá dizendo, dentro, dizendo. Adorador já vai girar. A criança vai nascer. Parece que eu vejo a mãe lembrando, dizendo. Não vou olhar de quem for. Diz Cifra e Poá não vem por aí. Eu estou com medo. Demorei tanto tempo para girar. Eu estou sabendo que elas são famosas. E que elas vêm para aportar o sonho de quem gosta de sonhar. Alguém da família chegava do lado da tenda, abria, dava uma olhada e dizia. A barra está limpa. Pode girar. Quando a criança nascia, a campainha batia do lado de fora. Quem é? Cifra e Poá. A mãe já morria de colapso. Porque é uma coisa certa. O pai gosta, mas a mãe é mais apegado. A mãe sente mais dor. A mãe passa por contrações. Mas a Bíblia vai dizer que esta regra era a seguinte. Cifra e Poá todas as vezes que vocês chegarem na tenda e verem as mulheres assentadas para dar a luz de parto. Faz o seguinte. Para e amorta os olhos das pessoas. Agora quem foi que disse que para gerar, para dar luz. Quem foi que disse que parto tem posição confortável. Ou parta desconforto. Do primeiro mês ao nove e meia ao nove mês, meu irmão. Não tem isso não. Mas pelo fato das mulheres assentadas no banquinho machinho. E as partidas embaixo amparando. Alguém queria vir abortar o sonho. Deixa transformar isso num conteúdo profético para a tua vida. Deus se trouxe aqui para dizer para você. Hoje perseguem a gente. Está com pedra na gente. Querem estar perto da gente. Porque sabem que a gente está sentado numa poção. Vem que a gente está sentado. Vem que a gente está no lugar de destaque. Mas não querem saber das contrações que passamos para estar sentado. Eu tenho um aviso para o mundo espiritual. Se tiver alguém aqui. Só que não tem. Nossa Deus. No Brasil. E se está olhando para nós. Pelo fato de estarmos assentados aqui. Eu quero dizer uma coisa. Se quiser pegar minha cadeira pode vir. Mas vai levar as minhas contrações. Vai levar as minhas dores. As minhas perseguições. Tem que ser levados. Leva. Mas leva tudo. Eu vou ver aqui para você. E cobição uma cadeira. Mas não sabe que às vezes a gente está sentado aqui. Mas só Deus sabe o coração De quem está chegando É porque a gente não pode reclamar A gente não pode brigar com um Brigar com o outro A gente tem que manter a voz O papai está quebrando nas costas Mas a gente tem que estar acreditando Que uma hora o meu Redentor vive E ele se levantará ao meu e ao teu favor Não adianta Percebir a igreja Não adianta perseguir os obreiros Não adianta perseguir os departamentos Não adianta perseguir os levitas Porque nós estamos aqui sim Nós estamos sofrendo contrações Maravilha O frai do ar Chegava na tenda Enquanto ela chegava em muitas tendas Chegava atrasada As crianças já tinham nascido Pastor Júlio E o rei ficou sabendo Porque coisa boa se comunica rápido Rei Sim Lembra das parteiras? Quais? Cifra e coar Sim Tem tantos que dizer É nome Cifra e coar O senhor me deu uma ordem para elas? Ele Parece que eu vejo uma congênitura minha E as outras parteiras abaixo Cifra e coar Você está vendo aí, rei? O senhor mandou elas duas Confiando nelas Que elas eram de estar E agora não fizeram o que o senhor mandou Porque assim para assim Quando Deus tem um plano na minha e na tua vida O diabo faria tudo para sufocar a nossa fé E abafar as nossas vidas E sempre tem alguém querendo ir no lugar da gente Mas o que é teu é teu E está guardado Jesus não vai liberar nada que é teu Porque o que é teu só cabe em você Deus Estou trouxe aqui Minha irmã Nessa quinta-feira da vitória Para dizer para você Nesta quinta-feira da libertação Para dizer para você Fica tranquilo Vai dormir em paz Eu estou guerreando pela tua vida Eu estou guerreando pela tua casa Não importa quem te fez ameaça Esta ameaça vai se reverter Diz o senhor Esta ameaça vai te promover Para perto do milagre que eu tenho na tua vida Quando tu já acredita Levanta a tua mão E isso Enquanto o famoso da vizinha matava Leão e urs Era o mesmo da vizinha Depois que entrou um negócio chamado gigante Na vida dele a história mudou Diz gigantes na minha e na tua vida Que não nos serve para nos matar Mas ele veio para nos promover O que é Deus diz para você Que já és adulto espiritualmente falando Tu já sabe o que é Porque o teu pedido vem grande Então de acordo com o pedido que vem de você Eu sei a tua escatura mais ou menos Que é coisa grande Se preparem para lutar contra a coisa grande Que é galgar lugar de destaque Se preparem para ser perseguido todo dia Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo Natal, ano novo, ano novo, ano novo E adivinado Todo dia vai ser perseguido Por quê? Que é coisa grande Ataque grande E Deus Jamais Vai dar frutinha raspada Para um barranjo como eu Já é por quê? Porque ele sabe que não vai sustentar essa carcaça E eu tenho uma notícia da parte de Deus para você Pastor, está doendo, está ruim Vou parar, vou desistir Tu só está se alimentando daquilo que você aguenta Porque Deus não é irresponsável para te dar algo Que você não possa degustar Deus só está te dando o que você aguenta E quem não ir, Jesus Quem vai parar, meu irmão Não fica dizendo Vou parar, vou parar Quem vai parar, larga de uma vez E não fala nada Quem diz que vai parar Só está pedindo socorro Mas nada Quem vai parar, larga Mas Deus diz que vai parar Vamos em outra atenda, cifra de bora Vamos embora Chegava em uma atenda Ih, já nasceu Vamos fazer o seguinte Vamos para a próxima Ih, aqui Já nasceu Vamos embora Chegava na outra Cifra não era para matar Era, mas eu estou sentindo algo diferente Mas a ordem não vem da terra A ordem vem do rei Mas eu estou sentindo algo diferente O Pai Ascorreza Lembrando das palavras Abençoadas E de palavras O mal que eu não quero fazer Oh meu irmão Tu estava esperando uma pessoa errada Para trazer para você A notícia de milagre Mas Deus me usa esta noite Para te dizer Quem vai ser o portador Da boa notícia Foi a mesma pessoa Que te deu a boa notícia Que te tirou da seleção E que disse que para você Não tinha mais gente É a mesma pessoa Meu Deus Se freia agora Vamos embora Não fala nada Por que? Eu estou sentindo uma ordem maior Do que a do rei da terra Corre! É a do rei dos rios Leão da tribo de Judá Esse rei Não perde uma batalha E desconhece o empate Ele só ganha de molhada Nós viemos para matar Mas quando eu chego para matar Alguma coisa me guia minhas mãos E eu não consigo fazer nada É meu irmão Segura a mão desta pessoa Que está do teu lado aí E diga para ela Muitas vezes Se freio por lá Chega do teu lado Mas Deus não deixa acontecer nada Semana passada Eu recebi um testemunho Pastor Uma hora da manhã Isso era Maravilha Mas não tem isso Sim Pastor Eu estou atendendo Ele estava ali Falar com ninguém Primeira pessoa Que veio Foi o senhor Eu falei Maravilha Terceiro Como parecia que ia me pegar Quando chegaram do meu lado Olharam para um lado Olharam para o outro Eu não entendi nada Aí não tinha o que perguntar Perguntaram uma hora Eu disse Após dar beijando Uma hora que era Uma e meia da manhã E eles falaram assim para mim Vai para casa rapaz Isso não é hora de estar na esquina Pastor O que é isso? Isso é normal? Eu falei Já sei o que aconteceu contigo Foi se freio por lá Meu irmão Que chegou do teu lado Mas Jesus não permitiu E a outra coisa Se prepare Porque o teu sangue Se vai voar duas vezes É só uma vez No outro dia Sai o rapaz que me ligou Foi da padaria O tomo da padaria Trevendo com a boca Foi da padaria Ela olhou para ele Falou Rapaz, tu não morreu não? Ele disse Não, por quê? Porque tinha umas pessoas Fazendo uma reunião aqui Ontem 10 horas da noite Antes de fechar a padaria E falaram Vamos pegar ele na esquina Porque ele só fica na esquina O rapaz não teve perna Nem para sair da padaria Começou a chorar E pior que tinha sido Volta para a igreja Porque tem hora Que se fraio por lá Chega do teu lado Meu irmão Não tem o que fazer em casa Vai orar Mas sai da esquina Eu não tenho nada para fazer Vai orar Faz tudo com o resto Só Jesus Vira madrugada orando Mas vai para trás Meu avô Um velho de 5 e 2 anos Partiu para o senhor Um velho analfabeto Que não tinha nem a primeira série primária O velho ajoelhava Nós fomos de 8 horas da noite Para orar Levantava 4 da manhã 5 A gente passava a madrugada toda Para ir no banheiro Estava o velho lá orando Analfabeto Não sabia falar nada Trocava tudo Nós vai Nós vem Mas eu dizia Eu vou Que tem isso Como se eu fosse Tentas palavras E não repete nada Eu dizia para mim Meu filho Oração não é monólogo Oração é diálogo A gente fala E já corresponde Que é pela atenção de Deus Pela intimidade Com Deus Oração é diálogo Oração é diálogo Música Oração é diálogo Ó Tem um velho de terra A gente está passando aí, tem livramento do Arraial Estamonte, tem livramento do Arraial Estamonte, se sai do ar de uma puta, o tempo das minhas proteção. A gente está passando aí, tem livramento do Arraial Estamonte, tem livramento do Arraial Estamonte. O aliás morre. Aí eu quero ver, gerar quando está tudo fácil, qualquer um gera. Até os filhos das trevas. Nos últimos dias da igreja na terra, Deus está procurando, de quem está afim para gerar embaste de impressão. Pergunta a quem está no colar, tu está preparado para gerar embaste de impressão? Tu está preparado para gerar embaste de ameaça? Tu está preparado para gerar embaste de fofoca? Não está preparado para gerar invasão e liga lúria? Não está preparado para gerar invasão e liga lúria? Essa é a diferença de quem está aqui e de quem está do lado de fora. Porque lá só gera quando está tudo fácil. Aqui a gente gera das duas formas. Quando está tudo fácil, não se gera. Mas quando está tudo difícil, aqui a gente gera mesmo. Valeu! Valeu! O paciente não é favorável, mas a gente está gerando. Disseram que não chegaria em 2010. Olha você em 2015. Só que ia na fome de palha e não ia passar no primeiro carnaval. Olha você aqui gerando! Olha você aqui gerando! E tem outra coisa. Tu tinha todo motivo para parar. Mas olha você aqui gerando. Mais para frente. Você conhece a história? Quando a chamada dá um esfarrapado. Quando a gente chega, as mulheres já teinavam a luz. E aí fica com a super-versação. Desculpa bem. Esfarrapado. Porque mesmo assim poderiam matar as crianças. E a Bíblia vai dizer que porque se fraipoar temeram a Deus, o temor a Deus é algo que mexe com o coração do mesmo. Uma coisa é você achar que tem temor. Outra coisa é Deus conseguir visualizar o temor no teu coração. E sabe por que você conseguiu passar pelas duas e se fraipoar da vida? É porque você tem temor a Deus. Sabe o que Deus fez? Estabeleceram casas para elas. Elas não tinham residência fixa. Iam de tenda em tenda. Passavam uma noite aqui, abortavam o sonho. Passavam outra noite aqui, abortavam o sonho. Iam para outra tenda, abortavam o sonho. E assim ia de casa em casa. Mas chegou a hora de quem teme ao Senhor receber estabilidade. Esse mar vai cessar na tua vida. Esse vento vai soprar, mas vai soprar para rolar as coisas. E Deus vai estender a estabilidade na tua vida em todos os níveis. 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 Lá atrás, em todos os níveis. Em todos os níveis. Lá na porta, em todos os níveis. Em todos os níveis. Receba a estabilidade de Deus. O menino nasceu, esconderam por três meses. Não podia mais esconder. Agora não tinha outra opção. Vai ter que colocar no nilo. O problema de colocar no nilo é que no nilo existe muitas coisas que vão fazer com que o nosso sonho também serve um abortado. Vou destacar apenas duas. A primeira coisa que existe no nilo é que vai fazer de tudo para abortar o nosso sonho. No nilo existe duas coisas. Existe mais. Mas eu vou destacar duas. O Senhor me revelou a questão. No nilo existe isso de personha. Qual coisa terrível. Animal de personha. Pessoas personhadas. Está rico para nós. Abraça. Senta a mesa. Anda para a gente no carro. Vai até o monte com a gente. Ora. Jesus diz que a minha corda aberta é a primeira coisa. Pessoa é. E a personha é algo que acompanha o escorpião. Ele até dá as costas para você entrar. Sobe e pode subir. Quando você se acomoda e veste tempo, o sentimento diz. Todo lugar certo, a cauda vem. Tchum. O negócio que existe no nilo me faz abortar o nosso sonho. Crocodilo. E o crocodilo é dez vezes pior que o jacaré. Jacaré pega a morte e puxa para dentro do ar. Crocodilo não lhe morte. E o roda. O negócio aconteceu aqui. Vai parar lá do outro lado. Você não vai, mas o negócio está rodando, está rodando, está rodando, está rodando, está rodando. Além de morder, causa um trauma. Porque uma coisa morder é apertar e soltar. Outra coisa morder é que rodar. Ranta sacada de qualquer jeito e ali fica um trauma. Esse sangue, o malefício, o milho, tem mais que colocar a cabeça para o mundo. Esse sangue, os malefícios do nilo. Coloca o projeto, o nilo, não dá para esconder mais. Parece que o governo é do outro lado, ouviu a platéia. Porque a intenção de quem faz chão é ter platéia. E eu posso saber mais ou menos o que eles pensavam. Eu sabia que ele não dá para esconder muito tempo. Escondeu até hoje. Mas talvez por um cotinho, eu estou de um lado para o outro, daqui para lá e de lá para cá. E quando botar no brilho, vai comer o projeto. Não adianta. Vai acabar com a cesta toda. Vai roer tudo. E a Bíblia diz que o pequeno estava numa cestinha de junto. Mas existe um mistério aí naquela cesta. Como Deus poderia mandar fazer uma cesta de junto? Sendo a água o elemento que a vida enfrentava. Porque o junto, por melhor que seja, uma hora a água penetrar. Mas existe um mistério chamado B-TU-MED. Meu servo, faz a harta. Sim. De que? Batera de arcaça. Como ele pode? É a água o contato da madeira e por melhor que seja. Cedro, peropa, roxinha, sarantuma, folha de não sei o que. Uma hora a água vai filtrar. Mas não é só madeira não. Tem betume também. Mas o betume vai ofuscar a obra-prima. Não importa. Pode ofuscar. Não pode acontecer a entrar a água para estragar o projeto que eu tenho para a tua vida. Vai tirar a aparência da arca. Não tem problema. Pode te chamar de quadrado. Pode te chamar de crente maluco. Pode te chamar do reto até. Pode falar o que quiser. Mas é o betume que te trouxe até aqui. Quantas vezes eu olho para você. Rapaz, você é tão bonita. Você é tão bonita. Tira o betume. Vai ficar melhor. A moda é moda, rapaz. A modernidade. A convenção já abriu. Eu sou de bobeira. Tira o betume. Vai do jeito que você está mesmo. Vire ser feliz. Sai e bota a gandaria na rua mesmo. Fica tranquilo. Jesus está olhando para você e diz Eu te escolhi para ter betume. Acabou! É uma turma aí que tirou o betume. Vai, meu Deus, eu estou morto. Meu Deus, eu estou morto. Maravilha. Mas não, mas fica mais vistoso. Fica. Mas a durabilidade é certa. A geografia vai dizer que a tendência da avenida era descer. Sim ou não? Sim. Só que quando a coisa é de Deus até que vem atrapalhar acaba ajudando. Quando botaram o projeto do milo ao invés de descer ao invés de descer à beira do milo lotada quem colocou também de longe espiando porque acreditava no Deus no milagre pode tudo conspirar contra. mas se Deus falou pode notar porque vai dar certo. Segura a mão dessa pessoa que está do milagre aí. Diga pra ela. Se Deus falou, coloca no milo e fecha os olhos. Confia porque o invés de descer vai subir. Quando Deus quer até o milo obedece a tua voz. E Deus não muda o curso da correnteza pra enganar até quem tem que me rir. Vai continuar descendo pra lá. mas o sexto não vai subir. Prepararam o melhor bandingueiro da localidade e fizeram um trabalho milionário contra esta igreja. Mas o teu irmão dá pra ele dizer. Sabe qual foi o trabalho? Eu disse pra que agora. Se eu descontar e eu conheço a voz de Deus. Quem era faça a igreja ó descer. E foi um trabalho pesado milionário mais de cinco mil reais para investir contra esta igreja. eu não acredito que houve uma reunião contra esta igreja. Mas tem um milo pra descer. Mas eu tô trazendo a minha igreja de vento e poupa. Eu tô trazendo a minha igreja de vento e poupa. E quem viver verá o que vai ser a sua igreja. Uma potência mais do que já é a Chí de Ju Senhor! Quem apresentou essa palavra se manifesta. Quem apresentou essa palavra. Vai, vai, vai! Vai! Aplausos Aplausos Pois é que Deus Deus causa Cinco ações Fecha a boca de crocodilo Quem foi examinado para maldiçoar Acaba abençoando E Deus ainda promove um grande milagre Só para abençoar quem pede a Deus Quantos precisam de um milagre Eu vejo de hoje Até segunda-feira Levanta a mão e senta Não, não é dor de cabeça não Pelo amor de Deus, milagre urgente Quando Deus está no negócio Ele causa Situações E circunstâncias Para te abençoar Eu fecho aqui agora Mês passado eu fui Pregar em Angra do gente E o pastor que vim me buscar Agora eu estou com grande Seu senhor Estou aí cinco da tarde Porque é certo Alguma coisa que já está em Angra Ele está bom Ele chega lá em casa Seis e meia E eu já arrumava Eu falei para ando velho Para chegar em Angra Pastor segura aí Vamos embora Ele estava no Corolla Mas ele andava tanto Mas tanto Que eu garrei aqui Quando eu pensei que não O negócio saiu da minha mão Segurei no banco E ele fala Não tem promessa no móvel Eu falei Ele falou isso rapaz 140 145 150 150 160 Ele disse PAAAAA Chegou e eu já preguei com o congresso de mulheres, só o congresso abençoado. Porque pra nós que saímos pra pregar, o melhor congresso pra se pregar ainda é o de mulheres. Por quê? As mulheres vão amar. Preguei! Vamos embora, peguei a bala, tranquilo. Quando eu cheguei com o programa de novo, duas e meia da manhã. Só que nessa luta, luta de desejo, ele já chegou atrasado e quando eu desci, eu bati a porta do apartamento. Quando você bate, você entra por dentro. Aí eu falei, não tem problema. Quando eu chegar, eu chamo minha esposa, ela abre. Eu entro, maravilhoso, duas e meia. Eu tô sentindo achado, cansado. Quando eu termino de pregar, você me tomou uma córcea. Aí dormi no carro nesse momento. Quando eu meto a mão na porta do apartamento, Júlio, o ar-condicionado enredado, eu falei, meu Deus, o que é que usa? Porta fechada e eu falo, blá, 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 blá. É, nada. Quando eu olho no cantinho da janela, eu vejo um bilhete. E o bilhete estava assim, meu amor, fui dormir na casa da minha mãe. Eu moro tão grande, minha sogra mora em Caxias. Eu me deixei logo, o que eu vou fazer aqui agora? Abri a pasta cheia de cartão, socorro, 24 horas, não sei o quê, não sei o quê. Chaveiro. Chaveiro. Chaveiro, chaveiro. Liguei no chaveiro, 24 horas, ele me atendeu com uma voz de sono. Daqui a pouco veio ele com uma moto atribulada, Fumaçando. Parou lá. Só que interessante, ele subiu. Era ele no terceiro? Eu falei, é. Ele subiu uma escada assim? Ele era atleta e ele subia dizendo, Júlio, Senhor, tu és fiel. Senhor, tu és fiel. Isso me incomodou. Irmão, ele não demorou um minuto assim na minha porta. Botou um negocinho na porta. Pá! Abriu a porta. Falei, rapaz. Quanto que é, pastor? Falei, quanto que é, meu amigo? Ele, 100 reais. Toma. Vai com Deus. Vou ir pra ele. Desceu a lé de novo. Senhor, tu és fiel. Senhor. Ai, ai. Segura aí. Não deixa passar, não. Chama esse rapaz de volta. Voltou ele. Tô te explicando aqui pra te dizer que quanta coisa de Deus, ele promove um milagre só pra te abençoar. Pastor, o senhor já apagou. Falei, sim. Volta aqui. Voltou. O que que é? Pastor, rapaz. Quando você subiu, tu subiu gritando, dizendo que Deus era fiel. Quando você desceu, você desceu dizendo que Deus era fiel. O que que tá acontecendo, pastor? O senhor não sabe. Eu também sou crente igual o senhor. E quando era exatamente 23 horas, eu ajoelhado na cama pra dormir, a minha esposa abriu a porta do quarto e falou, Meu filho, acabou a fralda das crenças. Acabou o leite das crenças. Não tem nada pra comer amanhã. Pastor, o senhor é a provisão que eu tava esperando. Eu tô falando em lá. Eu tô falando em um sérgio. 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 Mas perde essa ameaça. Ponga tudo a gente tem em você, rapaz. Eu falei pra ela, minha filha, não se preocupe. Porque ainda esta madrugada Deus pode mover terra, céu e bar Só pra abençoar a nossa casa Pastor, tu és nome de Deus E Deus usou a tua vida pra me abençoar Falei, é mesmo, é Tem certeza que então estamos na ascensão Vai tranquilo Que é me mato Segura a mão desse irmão que está no colapso Onde está ganhando Retira pra ele Quando a coisa é de Deus Até quem vem atrapalhar Acaba ajudando Se tu acredita, glorifique Eu já o meu Deus